Oi gente, meu nome é Raquel Kobayashi e esse vídeo é sobre diversão. O vídeo anterior eu postei, eu e uns amigos cantando no karaokê do bar, a gente estava cantando e bebendo, mas hoje o vídeo é sobre diversão nos game centers. Essa é a minha filha e ela está se divertindo aqui. Eu paguei tipo 5 dólares, vou reacomar, para ela poder ficar nesse ambiente brincando com esses brinquedos. Tem a piscina de bolinha e ela adora, 5 dólares por 40 minutos. Raíssa, vem cá! Vai lá na bola e roda a bola, igual você estava fazendo, para mostrar no vídeo. Ó, não filha! Isso, isso, muito bem! Vai, mostra aí que é legal! Muito legal, né? Tá gostando, filha? Ah, eu vou jogar uma bola lá dentro. Ah! Então é isso, gente. Um dos meios, das opções de diversão aqui no Japão, são os game centers. Aqui, você vê que tem dois velhos, né? Tentando ali, como se fosse um paquete, como se fosse as maquininhas lá, aquelas máquinas de Las Vegas. Então, para vir aqui nos game centers, não tem idade. Você pode ser velho, pode ser novo, pode ser de qualquer idade, qualquer gênero. Então, a molecada vem aqui. É isso, gente! Hoje o vídeo foi isso, espero que gostem. Um beijo, tchau!